E não tem nada melhor do que a gente, nesse comecinho de ano, já organizar. Eu sei que muita gente voltou de viagem, mas aí daqui a dois dias já é hora de desfazer árvores de Natal. Tem sempre aquele brilho especial que a gente tem que dar na casa da gente. E hoje a gente recebe a Maria Eugênia, autora do livro Quem Dá Brilho, Brilha. E tem dicas interessantíssimas pra gente aqui. Já separou tudinho, pra que a gente possa aproveitar e organizar bem a nossa casa, né? Falei de árvores de Natal, tô vendo que você já desmontou e já tem bolas pra guardar. Até o dia 6, dia de reis, é o dia que a gente começa a desmontar tudo, né? E essas coisas custam dinheiro, claro, custam caro e a gente tem que armazenar bonitinho pra ano que vem tá decente, né? Pra poder reaproveitar. Então, gente, isso aqui que a gente joga fora e todo mundo nas festas sobrou caixa de ovo e tal. Aproveitem. Olha, não tem nada melhor pra guardar tuas bolas. Olha que show, gente. Fica tudo bonitinho, organizadinho, não quebra. Pega os enfeitezinhos, tudo, tá? E guarda, tá? Organiza lá, bonitinho. Vocês segurem elas, tá? Elas cabem. Você pode até duplicar, porque aqui cabe ainda. Você pode aproveitar a parte de baixo e a parte de cima, tá? Dou uma ideia, pega um papel filme, passa por cima, tá? Ou se você... sempre a gente tem muito mais do que a quantidade de caixas que a gente guardou, tá? Então, cobra com papel filme e você, no ano seguinte, você vai tá com tudo certinho. Perfeito. Dá aqui pra eu te deixar com mais espaço e a gente já mostra outras coisas legais. Fitas, sobraram? Sobrou. A gente comprou um monte de fita e de papel. Se a gente guardar assim, ano que vem, você não vai ter nada. Rolo de papel higiênico, rolo de papel toalha. A gente faz um cortezinho só, tá? Vamos... Pega a pontinha. Prende a pontinha pelo corte que fez. E num rolo desse, gente, a gente guarda todos os nossos... Todas as fitas, olha que legal. Todos os nossos fitilhos, tudo direitinho, tá? No mesmo furinho, põe nada de colocar durex, hein, gente? Durex estraga, durex mela, durex fica preto. Tá. Tá? Verdade. Então, menos uma. Daqui. Vamos passar pro próximo, próxima dica aqui de organização. Mas sobrou também papel. Papel. E aí, o que a gente faz pra não perdê-los, tá? Nada de dobrar, senão você não vai poder aproveitar no ano seguinte, tá? Nós vamos fazer rolo. Todo mundo... Também nada de durex, pelo amor de Deus, tá? Todo mundo tem um cantinho no armário, não tem? Vamos aproveitar o prendedor de roupa. Eu aqui até trouxe um cabide que já vem com um prendedorzinho, mas a gente pode fazer com um prendedor de roupa se você não tiver esse cabide em casa, não precisa comprar. Então, olha aqui, gente. E aqui eu coloco um monte de papéis, todos os papéis de rolinho e ponho no cantinho do meu armário lá de roupa. Perfeito. Preciso de um papel, você tem lá a sua papelaria, tudo organizado. Olha, e tá tudo comprido direitinho. Se você colocar aqui, olha, é um tamanho de um vestido. É, vai caber certinho. Vai caber, cabe certinho, tá? E aí, no ano seguinte, você tá... Ou durante o ano, a gente tem pacotes pra fazer, você tem tudo organizadinho dentro de casa. Show. Pegando as dicas, gente, ó. 4 de janeiro, casa em ordem, hora de colocar tudo em ordem que ainda não colocou. Aqui, o que a gente vai aprender com a Maria Eugênia? Vamos ver. Vem um negócio fantástico. Por quê? Olha, muito cuidado, gente. Por melhor, tá me dizendo, não, mas eu vou pra hotéis ótimos. Isso aí não tem. Tem sim. Você traz pra casa, de volta, na tua mala, pulga, bedbug, que é aquele carrapatinho mínimo que dá nos colchões de um monte de hotéis de primeira linha. O simples fato de você colocar a tua mala em cima da cama do hotel ou em cima daquele espaço lá que tem, você pode trazer. A gente traz muito bicho sem saber pra casa, tá? Então, simplesmente, não guardem sua mala sem fazer nada com ela. Primeira coisa, arranja uma escova qualquer de cerda dura e escova ela. Tá? Por dentro. Pra soltar o que possa haver. Todo mundo tem... Tá toda limpinha? Faça um aspirador. Uhum. Tá? Ó. Esse portátil é uma mão na roda, né? Ô. Bom, mas não precisa ser, né? O que que eu vou fazer? Mas isso aqui vai ser suficiente? Não. Eu vou olhar pra ver se não tem nenhuma mancha. Vamos... Sabe o que que é isso, gente? Querosene. Nada de água. Por quê? A umidade, você vai guardar isso... Vai mofar, né? Até a sua própria... Vai... Você vai chegar com ela verdinha e não porque ela seja verde. Verde mofo. Né? Então, querosene, muito melhor. Não usem removedor. O removedor tem água, tá? Tá? É um querosene diluído. Então, eu ponho num pano e limpo minha mala. Ah, mas não vai ficar com manhaca de bode, de querosene, quando eu for? Não, não fica, não. Isso aí evapora, volatiliza. Tá? Então, eu vou limpar minha mala toda. E não mancha? Não, não mancha. Mala de qualquer cor, ele vai... Tá vendo isso aqui que ficou com querosene? Isso aqui vai sair, evapora, não vai ficar nada. Eu vou ficar com a minha mala limpa. Limpinha, né? Bom, tô sentindo que tem um cheiro meio estranho na mala. Nosso querido bicarbonato de sódio. Ah, bicarbonato de sódio? Por quê? O bicarbonato de sódio, além de desodorizar, ele é bactericida. Então, ele vai matar aqueles bugzinhos, se tiver alguma pulga, algum bicho aqui dentro. O que que eu faço? Eu trouxe uma maletinha pequenininha pra caber aqui, viu gente? Mas... Pode ser feito em qualquer mala. E o ideal é você fazer isso em todas as malas, né? Exatamente. Chega mala, mochilão... Então... Olha lá. Pronto. Eu vou sacudir bem, tá? E deixa o bicarbonato aí? Ou você deixa pra você tirar a próxima vez que você for. Eu costumo tirar, eu costumo aspirar, tá? Eu pego meu aspiradorzinho. Se ficar um pouco, não tem importância não, viu gente? Porque não vai manchar a roupa, pelo contrário. Mas, vamos tirar. Pronto. Limpinha. Sem bicho. Sem mancha. O que que eu vou fazer? Vou guardar. Eu sugiro... Olha, pelo amor de Deus, nada de naftalina, né? Senão, você depois vai jogar a mala fora. Cravo. Cravo. O cravo dá um cheirinho na mala, delicioso. Tá? Então, vou jogar a cravo nela. Fecho bonitinho. E vou guardar a minha mala. Agora sim. Pronta pra ser guardada, né? Sim. Ah, vai no saco. Arrumem sacos. Eu, lá na minha casa, eu trouxe até um meu que eu uso. Olha aqui. Na ponta, isso aqui, eu ponho minha mala aqui dentro. Tá? Ponho isso aqui. E coloco minha mala dentro de um saco. É um saco plástico grosso. Você encontra isso vendendo a granel. Vende um monte. Baratíssimo. Tá? Loja que vende material de embalagem e tal. Tá aqui, ó. Perfeito. Põe lá em cima do teu armário. Por quê? Senão, ano que vem, quando você pegar a tua mala, ela vai estar cheia de pó. E você não quer isso. Bom, a organização faz com que a gente tenha mais tempo, economize tempo pras coisas boas, viu? Organize a sua casa. Sabe aquelas... É... Toca de banho. Dos hotéis que a gente acha que não serve pra porcaria nenhuma? Não jogue fora. Antes de você fazer a tua mala, pega os teus sapatos, as tuas sandálias e tal. Embrulha aqui. Uhum. Que você não vai ter areia, você não vai ter sujeira de chão. Sim, não vai misturar sapato com as suas roupas na mala, né? Põe dentro da tua roupa. Assim fica perfeitinho. Aí você pode colocar numa boa, né? Sem sujar a sua roupa. Então não jogue nada. Tudo se aproveita, né? Bom, outra coisa. Você tá com essa cor aí deslumbrante maravilhosa das férias. Eu adoro um salzinho, né? Não é? Como é que eu vou lavar meu biquíni, meu maiô? Tá. A melhor coisa, gente. Primeiro passo. Nada de deixar de molho. Biquíni, peças de látex, de malhas frias e tal. Não deixo de molho. Mesmo porque se eu deixar de molho um troço cheio de cor desse jeito, a probabilidade de manchar, né? Vai ser grande. Mas eu usei também protetor solar, né? Óleo, que normalmente são coloridos. Dica. Água fria, tá? Água fria por causa da cor, né? Mesmo porque com o mar e tal, coisa, mas não cai no mar, cai nisso, é tudo frio, né? Bom, então eu vou usar água fria. E qual é o sabão que eu vou usar aqui? Detergente de pia, de lavar prato. Porque isso aqui é desengordurante. Então eu posso pegar meu biquíni, meu maiô, coloco. Ah lá, e na parte que teve contato com o protetor solar, né? Fica sempre. E maiô? Sempre fica, fica cheio de óleo, né? Fica com a cor marcada, né? Isso aqui é estampado, pega uma escovinha, tá? Uma escova macia, né? Pra não puxar fiozinho da leitra. Lavou, tirou a mancha, enxagou, pendura. Pendura onde, gente? Na sombra. Já, ah, mas eu tomei só o cubiquinho. Tudo bem, você tomou só o cubiquinho, mas você quer preservar a vida dele, né? Então, é pra pendurar na sombra. Tá bom? Perfeito. Então, dica de como lavar. A gente vai mantendo as coisas com vida mais longa, economiza não só tempo, como eu falei ainda há pouco, mas dinheiro também, quando a gente organiza a nossa casa. Né, Maria Eugênia? Agora a gente vai aprender a limpar. Aquela sandália que você embrulhou tão... A rasteirinha. Tão bem, né? Mas ela suja. Né? Toda sandália suja. Vou usar o detergente de pia, não. O melhor produto pra você limpar, sandália de borracha, sandália comum, saponáceo cremoso. Tá? Então, eu pego uma esponja. Vamos limpar metade dele, porque aí a gente vê que ficou limpo. Isso pode ser aplicado só se ela for de borracha? Não, essa daqui, inclusive, não é. No couro pode? Pode, tranquilamente. Peguem suas sandálias e podem limpar com isso, que eu te garanto que você vai voltar com ela inteirinha. Tá. Peraí, dá uma virada aqui. Peraí, eu vou fazer diferente. Posso colocar um pouquinho de água aí? Pode, pode. Você vai ver que show de bola. Olha lá, que diferença. Olha a diferença da sola desse aqui, da parte da frente pra de trás, que continua amarelada, porque a gente não limpou, né? Realmente é vida nova. É vida nova, os sapatos também. Olha aqui. Limpinho. Se esfregasse um pouquinho mais, ficava mais limpo ainda. Não, mas tá pronto. Mas a gente faz aqui em tempo rápido. Mas, olha lá, já é outra sandália. Você já vê aqui, olha aqui. Diferença daqui pra cá. Bacana. Outra coisa. Nada de sol. Secar na sombra, tá? Tá? Então, limpou, acondicionou, chegou em casa, limpou, tudo na sombra. E aí já pode guardar e sua sandália tá em ordem. Ó, a Maria Eugênia é autora do Quem Dá Brilho, Brilha. Ela tem também o livro onde ela conta a história da porca. Como é que tá a sua porca? Ah, cada dia maior. Cada dia maior, né? Cada dia maior e fazendo dieta. Isso é que é o problema. E tem também o infantil, As Aventuras de Gipsy. Olha, esse livro tá me trazendo, assim, muitas alegrias, porque é uma forma lúdica de brincar com as crianças, ensinando o posto responsável de animais. Tá? Então, elas desenham, elas têm um QR Code dentro, que ela tem vídeos da porca. Elas se divertem. Eu tô... É um mundo novo e muito divertido. Eu gosto disso, né? É, e a Maria Eugênia é uma inspiração pra gente, porque ela se joga no novo e ela vai, encara os desafios. Eu hoje falei a parábola dos talentos. Ela é uma que tem vários talentos, mas ela tá ainda multiplicando e transformando, se aprimorando. E agora aí, como escritora infantil, que coisa boa. É, muito gostoso. E ela tá no site www.amantesdavida.com.br Amantesdavida.com.br O telefone é 011-998-973550. Mandem suas dúvidas, qualquer dúvida de limpeza, a gente tenta resolver. E também, se tiverem alguma dica boa, inédita, mandem que eu testo e a gente traz pro programa. Show! Vamos compartilhar. Muito obrigada, querida. E feliz ano novo, né? Um 2018 maravilhoso pra você também, viu? Pra nós todas.